E aí meus amigos, estamos aqui novamente para outro pé na estrada para ver um filme e Março chegou no dia 1º e desculpa por eu não estar fazendo os meus vídeos mas vocês viram um dos meus vídeos de demonstração de efeitos de superpoderes mas a gente vai ver outro filme em um pé na estrada olha onde a gente está, estamos saindo de novo e a gente vai ver o filme Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania eu não assisti o primeiro filme do Homem-Formiga e nem o segundo que é o Homem-Formiga e a Vespa mas eu nunca assisti um filme do Homem-Formiga, só vi ele nos Vingadores Ultimato só nele é claro e eu vou ver o filme dele com a Vespa em Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania e completamente vocês perceberam o meu fone novo né não está conectado ao telefone deve ser porque ele é portátil quer dizer, ele é sem fio conectado a um próprio Bluetooth estamos saindo de casa e está chovendo aqui completamente vocês vão ter que ver aqui se vocês já viram esse filme ou não viram vocês tem que assistir é muito bom e eu estou com o cabelo e a barba cortada novamente pessoal vocês vão gostar se quiserem ver o filme tomara que esteja no Disney Plus olha só pessoal a gente está chegando direto na ponte não JK é claro e que ponte é essa pai? acho que isso aqui é a ponte das garças a ponte das garças, você ouviu ele completamente a gente está chegando na ponte das garças onde a gente vai pegar aquela pista de trevo onde nos leva para o park shopping e aí aí a gente vai ver a minha mãe naquele vídeo anterior que vocês viram quando eu ia assistir junto com com os meus pais levando a minha mãe digo sim, encontrando com a minha mãe no filme Gato de Botas 2 o último pedido só estou aqui para te dizer que o Wagner Moura dublou aquele lobo no filme na versão americana você sabe o Wagner Moura do Capitão Nascimento do Tropa de Elite desde que o Gato de Botas é ele fala espanhol porque ele é dublado pelo Antônio Bandeiras só que na versão americana ele é dublado pelo Marcelo Moreno o dublador do Adam Sandler e a Kit Patamança estava lá a Miriam Vischer dublou ela pessoal e quando chegar direto naquele shopping vocês vão ver como tudo mudou desde o Natal de 2022 e eu assisti o filme do Gato de Botas só no P21 vocês vão ver vocês vão agora vai ser o máximo olha só aquilo ali vai ser demais olha só onde a gente está pessoal na Itapará quer dizer no caminho para o parque shopping olha o Leroy Merlin é uma pena é uma grande pena é uma grande pena que ele fechou o Extra o supermercado Extra olha o Carrefour ao lado do próprio parque shopping os trilhos de metrô e olha só isso a Prime Tech ou Prime Tech sei lá aliás pessoal aliás olha só a gente está chegando lá só espera só meu pai fazer o retorno e eu farei um code e a gente vai estar dentro do shopping pessoal a gente está no parque shopping do exterior do lado de fora e a gente vai entrar na cancela lá de gol no checkpoint qual é o nome pai? bem vindo ao parque shopping aproxime a mão do sensor ou aproxime seu cartão tem que aproximar a mão pai bem vindo você sabe que no curso tem 10% de desconto no estacionamento? é só pagar tudo para você ah vambora a gente não quer saber dessa coisa não rapaz é lá onde a gente vai entrar dentro do shopping e se reencontrar com a minha mãe para ver um filme do Homem-Hormiga e a Vespa na sala VIP galera a gente vai entrar pelo corte zone olha aquilo ali o hot zone legal né depois quem vai me filmar é o ídolo lá olha o hot zone cheio de jogos brinquedos inclusive um monte de coisas também Mario e Sonic um monte de coisas Hot Wheels Quick Drop Grid inclusive Transformers tudo isso nos leva até o interior do shopping tudo isso nos leva até lá e assim nós iremos nos encontrar com a minha mãe olha só isso em cartaz Homem-Hormiga e a Vespa Cotomania olha só demais em cartaz subindo a sala de cinema a minha mãe deve estar na sala VIP hoje a gente está nos cinemas no Kinoplex olha só olha só será irrepertível É algum tipo de promoção Eu não falei? Olha a minha mãe aí Mãe, mãe, sou eu Tô aqui Tô aqui, mano, na câmera Oi, meu filho, tudo bom? Vou tirar os nossos ingressos que eu já comprei Nossa, você precisa de me ver Mas ei, pessoas Ei, pessoinhas, tudo bem? É, tô vendo que a minha mãe tem a frase da própria Via Galencar E eu tô vendo que você dublou o trailer Só o trailer Desse filme aqui Homem-Formiga E a Vespa Quantumania Estamos Vendo o filme Olha só, pessoal A gente está na sala VIP Digo, dentro da sala VIP E olha, eu aqui, pessoinhas É aqui, ó É nessa sala aqui Vamos Agora é cheio, né? É, só um minutinho Tá tão silêncio Eu sou um youtuber Você não pode falar isso comigo O filme já começou Desculpa, pessoal Eu tenho que ir Porque eu tenho que assistir Ah, esse eu conheço Keanu Reeves Olha só, pessoal Acabamos de ver o filme, pessoal E eu espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo E eu espero que vocês se inscrevam no canal E... A gente te liga, tá, bebê? Hasta la vista, baby Peraí, 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 pessoal Tinha me esquecido de te dizer uma coisa Completamente a gente vai ver Aí eu gravei a minha ida para ver este filme Aqui Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania Mas na próxima ida a gente vai ver isso Na mão O Creed 3 Amanhã no dia 3 Na tela quente do Kinoplex Creed 3 A gente te liga, tá, bebê? Hasta la vista, baby